E não... E não, porque... Olha, André. Você é policial... Tu tá policial há quanto tempo? Doze anos. Doze anos, ponto. Mais ou menos, eu tô mais ou menos igual na polícia, né? Eu tenho onze anos de polícia. Eu já topei com o traficante nesse supermercado. Eu já encontrei com pessoas que eu prendi no meio da rua, hein? Eu acho que, André, quando a gente estabelece uma relação de respeito, né? Quando você respeita o cara, mesmo ele sendo preso. Porque assim, olha... Vou dizer uma coisa aqui a vocês. Respeito no sentido de não ser covarde, né? Tipo, legalidade. Respeito no sentido de o quê? Vou dizer uma coisa aqui a você que todo mundo sabe. Mas às vezes até as pessoas têm medo de dizer. A pessoa que faz coisa errada, ela sabe que um dia a casa cai. Casa cai. Um dia a casa vai cair. E quem é que vai prender? Quem é que vai pegar? A polícia. Então, quem faz coisa errada, que sabe que tá fazendo coisa errada, ele sabe que se a polícia pegar ele, vai prender. Entendeu? E isso é fato. E é uma coisa que eu digo a eles. Eu digo, olha... Que, inclusive, tem até um vídeo eu dizendo a ele. Eu dizendo, olha... Era um menino que tava com mandado de prisão em aberto. E... E ele nem sabia que tinha mandado de prisão em aberto e tal. E aí ele tava jogando bola no meio da rua. A gente fez a abordagem. E aí eu vi que tinha mandado de prisão. Aí ele, a princípio, ficou meio brabo assim. Não, não sei o que. Eu tava aqui só jogando bola, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, bicho, é o seguinte. Olha, eu nem te conheço. Tô aqui te abordando na primeira vez. Tu tem um mandado de prisão em aberto. E eu tenho que cumprir. Porque é o meu trabalho. Tem um mandado de prisão em aberto. Tá na data de validado. Vai até 2030, não sei quanto. Acho que era 2031. O prazo de validado do mandado de prisão dele. E aí eu disse, olha... A partir do momento que eu te abordei. Chequei teu nome no banco de mandado de prisão. E constro o mandado de prisão pra tu. Se eu não te levar pra delegacia, eu tô prevaricando. Eu que tô cometendo um crime de prevaricação. Então, você não sabe. Tenho mandado de prisão? Pronto. Não sabe? Não, não sabia não. Pronto. Mas tá sabendo agora. Tenho mandado de prisão pra você. E a gente vai pegar você e vai lá pra delegacia. Ponto final. Acabou-se. Aí ele mesmo disse, fulana, manda ali mãe trazer meu documento. Pegou o documento, entrou dentro da viatura e... Acabou-se a delegacia. A gente tem que ser profissional. Profissional. Então, qual é o trabalho da polícia? Prendeu. Delegacia. Acabou-se. E aí, se lá na frente eu encontrar com ele, vai ser uma relação normal. Ele pagou o tempo de prisão dele, saiu, ou gente, ele vai ver a vida dele. Se ele for fazer coisa errada, vai ser preso de novo. Se for fazer coisa errada, vai ser preso de novo. Vai sair na descustória. Se for fazer coisa errada, vai ser preso de novo. É que nem eu digo. Às vezes o povo diz, não, a polícia enxuga gel. Lá a polícia enxuga gel não. A polícia faz o trabalho. Que se tiver prender uma mesma pessoa dez vezes, ela vai lá e prende dez vezes. E acabou-se. A senhora já fez umas abordagens? Na hora que eu tô abordando o cara, eu sou o seguidor do canal. Já. Não tem nadinha não, meu amigo, peraí. Já já a gente tirou uma foto. Conta uma história aí, a senhora já abordou o seguidor. Rapaz, já abordei, já teve situações que eu fico assim, bicho, eu fico... Chega parto o coração, né? Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo de um rapaz que mandou pra mim no WhatsApp, né? Um menino que acompanha o canal desde o início. Aí só a tenente tava lembrando desse vídeo aqui. Acho que foi em um grupo, no grupo dos fãs, né? Aí lá a tenente tava vendo esse vídeo aqui. Aí é um vídeo que eu tô rondando, aí passo... Desculpa, aí passo num... Chego num esquina assim que tem um garotinho vendendo pizza. Não sei se tu já viu esse vídeo. Aí eu vou passando, aí a tenente, tenente, eu paro assim num cruzamento. Aí fico esperando, aí a tenente, vem cá. Ah, fazia tempo que eu queria ver a senhora e tal, eu sou muito seu fã. Claro que não foi uma abordagem, né? Mas assim, isso me tocou bastante porque o menino tava lá vendendo as pizzas tudinho, né? Batalhando pra vencer e tal. Aí fazia tempo que eu queria ver a senhora, queria tirar uma foto e tal. Aí estou aqui me tremendo, nervoso. Aí eu sou o rapaz, aí desci, tirei uma foto, conversei com ele, peguei o contato dele. Aí, assim, quando eu comecei o canal, André Mício, eu não sabia, eu não tinha noção dessa repercussão, desse toque que a gente tem nas pessoas, sabe? De sensibilizar, de inspirar pessoas, de trazer as pessoas pro nosso lado. Eu não tinha noção dessa força que a rede social tem, sabe? Principalmente as mulheres, as mulheres olham a senhora, né? E dizem, pô, ela tá lá, ela tá lá e eu vou também, né? Demais, demais, demais. O pessoal recebe muita mensagem nesse dia. Demais, demais. E aí, já teve situações de eu abordar e dizer, ah, eu conheço a senhora, acompanho o canal, aí parabeniza. Já teve diversas situações nesse sentido. Os presos, os bandidos lá, eles assistem o canal da senhora e a senhora aprende e dizem, rapaz, olha, a senhora me botou na abordagem, já aconteceu isso? A senhora botou meu vídeo, viu? Tem, e teve um lá que disse, olha, bota o vídeo lá, viu, que eu quero assistir. Jura a você. Conta a sua ocorrência aí, pode ser? Foi, acho que foi um dos últimos vídeos que eu peguei um menino que tava com droga. Aí, é, aí, a princípio ele não disse nada, né? A gente pegou a droga, conseguiu tal. Aí, quando tava esperando a viatura chegar, né, pra conduzir pra central, aí ele disse, né, Alice, eu acompanho o trabalho da senhora. Aí eu disse, aí, massa, beleza. Aí, se o vídeo vai tá lá, né? Eu disse, vai, pode ir atirar depois. Engraçado, viu? Mas teve alguém que achou ruim? Rapaz, não. Assim, achar ruim, não. Sim, teve. Teve uma menina, que o nome dela era Rebeca também. Aí, meu amiga, aí eu tive que irar, porque aí foi confusão, viu? Ela e a mãe dela. Foi o seguinte, é, eu, ela tinha o mandato de prisão em aberto. Ela, agora assim, foi uma besteira o mandato de prisão dela. Uma besteira entre aspas, né? Ela tinha sido presa, antes, pela Polícia Federal, por envolvimento com o trafo de droga, né? E aí, é, ela faltou às audiências. Não era nem um fato novo, era o fato dela ter faltado às audiências. Ou seja, o pessoal não conseguiu encontrar ela, pra ela ir pras audiências desse processo. E aí, a juíza, claro, né? Se pediu o mandato de prisão pra ela, pra chamar ela, pra ela responder o que tinha de ser respondido. E aí, é, quando a gente abordou ela, ela tava com um pedacinho de maconha no bolso, mas coisa muito pouca. Aí, quando a gente consultou o nome, constateava esse mandato de prisão. Aí, minha amiga, ela caiu logo no choro, não, porque eu não devo nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu só fui presa uma vez, ó, e minha droga, não tô com nada. Aí, ela ainda disse, vai me levar por causa de uma maconha dessa, não sei o que, não sei o que. Eu digo, olha, isso aqui é uma coisa. A outra coisa é o mandato de prisão tem pra você. Ela, não. Aí, começou logo a chorar. Aí, se não, vamos buscar meu menino, que meu menino tá lindo, não sei o que, vamos deixar com minha mãe. Aí, beleza, aí, a gente foi, pegou o filho dela, que tava na casa de um amigo dela lá, nesse local. E aí, peguemos esse menino e fomos deixar com a mãe dela, né? Aí, chegou lá no condomínio, a mãe dela parece que era síndrica lá do condomínio. A gente chegou no condomínio, conversou com a mãe dela. Aí, eu disse a ela, eu tenho mandado de prisão, a gente tem que cumprir e tal, não sei o que. Aí, ela disse, não, mas ela não é mais envolvida com nada e tal, não sei o que. Ela disse, olha, eu acredito que a juíza tá chamando ela, por quê? Desde que, desde só e quando que tentam localizar ela e nada. E o processo tá, não sei o que é que tá acontecendo, mas ela precisa ir pra justiça. Aí, eu sei que a gente deixou o filho dela com a avó e levou ela pra central de polícia. E aí, meu amigo, esse vídeo, esse vídeo tava, assim, foi o... Aí, ela foi falar com... Aí, não, aí, repare mesmo. O nome dela era Rebeca. Rebeca, não sei de quê, não sei de quê. Aí, botou ela dentro da viatura. Nesse dia, eu tava de viatura. Aí, ela, dentro da viatura e tal, conversa vai, conversa vem. E ela contando como era que tinha sido a outra prisão. E dizendo que tinha acabado de chegar lá no local onde a gente abordou ela. Que ela tinha se arrumado todinha, tinha feito prancha no cabelo, arrudeado os olhos, botado batom, não sei o que, não sei o que, pra ser presa. Mas que tava muito bom demais, porque da outra vez ela não tinha sido, não tinha ido numa viatura com ar-condicionado, não tinha sido bem tratada, não sei o que, lá vai. E tudo isso eu gravando, né? Oxe, meu amigo, quando a gente soltou o vídeo e a gente botou mais o título assim, Rebeca foi presa. Porque a duvidade, né? Eu acho que muita gente entrou pra assistir. A tenente Rebeca foi presa. Pensando que era eu, né? E aí, meu amigo, foi um pico de acesso, André Mício, que tu não tem noção, não. Eu até me assisti, eu disse, caramba, tá muito bem acessado. Sendo que, como foi muito acessado, chegou nela, chegou nela, na mãe dela, né? Elas tiveram acesso ao vídeo, aí assistiram, aí começaram, né? Ligou pra mim, a mãe dela ligou pra mim, tá? Como foi? Conseguiram o número da senhora? Pelo Instagram. Pelo Instagram. É, e eu sou muito acessível, sabe? Quem vem lá no Instagram, que conversa comigo e tal, eu digo, ó, fala comigo aí, e eu gosto das minhas coisas, eu resolvi logo. Não tem boquinha de ficar... Não, não, não tem isso, não. Aí entraram com o contato através do Instagram. E aí a gente foi conversando e tal. E aí ela, braba, chateada, porque eu tinha botado o vídeo dela e não sei o quê, não sei o quê. Aí você, mulher, mas ali não dá pra ver, em nenhum momento que é tu. Aí ela, não, mas dá pra ver o prédio da minha mãe, não sei o quê. E a mãe dela falando, né, que o pessoal tava reconhecendo ela e tal, não sei o quê. Porque eu acho que eu não falei, a princípio eu não falei nem com ela, eu falei com a mãe dela. A mãe dela que ligou braba pra mim e tal. Eu disse, olha, tenha calma, vamos resolver. Aí eu sei que depois de muita conversa, né, a gente conversou. E eu, mas mulher, olha, não dá pra ver quem é ela, não e tal, ninguém conhece ela. Não, mas minha vizinha, não sei quem, mandou o vídeo pra mim dizendo que era eu, não sei o quê. Ela não mexe mais com coisa errada e os inimigos dela podem vir atrás dela e não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, olha, a senhora fica tranquila se eu tirar o vídeo. É, você tem que tirar. Pronto, tirei. Aí eu fui, removi o vídeo e pronto. Evitei.